LG K22 com esse problema aqui galera, o aparelho descarregou, na hora que colocou para carregar ele aparece aqui escrito firmware update e não sai dessa tela aqui né meus, ele fica carregando porém fica nessa tela aí, então hoje eu vou mostrar para vocês como sair dessa tela aqui, que o aparelho entra no módulo de recuperação, isso acontece quando a bateria está muito baixa, às vezes você pluga o cabo e ele entra direto nessa tela aí, carrega e não sai. Mas antes eu peço, se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe também aquele like, que tudo isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Bom pessoal, isso aqui é um aparelho, um problema bem recorrente aqui nos LGs, é que é você colocar para carregar e ele aparece essa tela aqui né, que é a tela de recovery, o aparelho não sai. Para você sair daqui é a coisa mais simples do mundo pessoal, você vai pressionar aqui ó, botão de volume para baixo e botão power, você pressiona botão de volume para baixo e botão power e mantém pressionado. Apagou a tela, você solta. Pronto, o aparelho vai ligar aí e vai voltar a funcionar normalmente. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado, se esse vídeo foi útil para você, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e nos ajuda aí a manter o nosso trabalho. Valeu, fui, até o próximo.